Olá, olá, mais um ano que está chegando o fim, é Natal que se aproxima, é Renascimento de Cristo, que Ele renasça em nossos corações, nos corações de todas as pessoas, trazendo mais fraternidade, mais amor e que o ano de 2022 que está entrando venha repleto de saúde, paz, amor e harmonia. Pandemia quase chegando ao fim, mas ainda precisamos de cuidado, mas com certeza, com a bênção do Pai Maior, 2022 será muito melhor do que 2021 e que possamos corrigir o que erramos e aperfeiçoar aquilo que já acertamos. Feliz 2022, um beijo no coração de todos.